Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Isaías, Isaías capítulo 54 e vamos ler o verso 13, Isaías 54, 13 Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Vamos lembrar que essa palavra, ensinados, é a mesma palavra do capítulo 50 de Isaías, uma folha atrás, Isaías 50, verso 4 Um dos cânticos do servo, que dizem respeito ao Senhor Jesus, profeticamente, em que é dito assim, Isaías 50, 4 O Senhor Deus me deu língua de eruditos, essa palavra eruditos, é a mesma palavra hebraica traduzida como ensinados, no capítulo 54, que lemos, verso 13 E o significado exato do termo no hebraico é, discípulos. Então, Isaías 54 diz, o Senhor Deus me deu língua de discípulos. Interessante essa tradução usando a palavra eruditos, porque na verdade, todo erudito então, segundo essa menção de Isaías, não é exatamente aquele que tem conhecimento de tudo, essencialmente falando, mas sim, aquele que tem um coração de discípulo. O Senhor Deus me deu língua de discípulos. No final do verso ainda, verso 4 Desperta-me o ouvido, mesmo verso Isaías 54 Para que eu ouça como os eruditos, mais uma vez Para que eu ouça como os discípulos, ou aqueles que aprendem Agora, esse verso de Isaías 54, 13, que lemos Todos teus filhos serão discípulos, aqueles que aprendem do Senhor E será grande a paz de teus filhos É citado pelo apóstolo João, vamos ler Evangelho de João, capítulo 6, verso 44 João 6, verso 44 e 45 O Senhor Jesus disse assim Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer Aqui a ideia é atrair E eu o ressuscitarei no último dia E então aí está, verso 45, a citação de Isaías 54, 13 Está escrito nos profetas E serão todos ensinados por Deus Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido Lembre-se que nós lemos Isaías 50, verso 4 O que diz, o Senhor me deu ouvidos Para que eu ouça como os discípulos Ou ouça como aqueles que aprendem Então aqui nosso Senhor está dizendo Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido Assim como o servo do Senhor Isaías 50, nosso Senhor Jesus É aquele que tem ouvido de discípulo Ou ouvido que aprende Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido E aprendido Esse vem a mim Então nosso Senhor está aqui claramente interpretando Aplicando Contextualizando na realidade dele mesmo Como servo do Senhor E daqueles que aprendem do Senhor Pois ele diz todo aquele Que o Pai então atrai Que o Pai traz a mim Esse então aprenderá do próprio Pai Por que lemos esses versículos Finalmente vamos a Salmo 32 Apenas o título desse Salmo Veja que esse Salmo tem um cabeçalho Inspirado Certamente você sabe que as letras em negrito Que encabeçam E subdividem Trechos Na sua Bíblia Não fazem parte do texto inspirado Os negritos Que subdividem Textos segundo A divisão do tradutor Mas Todos os cabeçalhos Dos Salmos Que não estão em negrito E são muitos Salmos Assim Vamos ver Sim Estes são inspirados Então veja o título Do Salmo 32 Está escrito De Davi Salmo Didático Buscando entender do Senhor O encargo para esse tempo De comunhão Mais uma vez Em sequência É a quarta vez Que estamos juntos Esses quatro últimos anos Sabemos que esse encontro Particular Teve algo realmente De atípico Porque seriam outros irmãos Que deveriam estar Aqui E na provisão do Senhor Esses dois Cooperadores Um já está no descanso Do Senhor E outro por circunstâncias Familiares Não pôde Estar com os irmãos E confiamos então Nos arranjos do Senhor Que nos proveu De alguma maneira então Esse quarto tempo O quarto ano seguido Em que estamos juntos Se buscando Diante do Senhor Qual seria O encargo da parte dele Algo do seu coração Da sua mente Para esse tempo Teremos cinco tempos De comunhão Na palavra Que estão sob minha responsabilidade Então amados irmãos Esse tema relacionado Aos Salmos Didáticos Foi a carga que o Senhor Colocou em meu coração Interessante que Desde que eu era jovem Essa expressão dos Salmos Que não está em todas as Bíblias Por erro Pois deveriam estar Pois falamos Esses cabeçalhos Que não estão em negrito São sim Parte do texto Inspirado E que infelizmente Algumas traduções Não contém Então Há 14 salmos Que recebem O epíteto Esse titulozinho Na parte superior De Masquil Você vai ver aí Talvez uma tradução Para o português M-A-S-Q-U-I-L Masquil A palavra hebraica A pronúncia dela é Masquil Que simplesmente Significa Salmo didático Agora Por que é importante Estudar esses salmos Como eu estava dizendo De alguma maneira Desde que era jovem Esse título Me chamava a atenção Por que Esses salmos São didáticos Claro O nome já diz Que eles teriam algo Para nos ensinar Mas o que mais Está por trás Desses 14 salmos Chamados De salmo didático Ou Masquil Então se os irmãos Lerem esses salmos E mais e mais A frente citaremos Pelo menos por número Já que 5 Tempos Que teremos Não serão suficientes Para estudarmos 14 salmos Mas nós citaremos Todos eles Você também pode buscar Pelos títulos Na sua própria bíblia Mas vamos facilitar Para os irmãos E citar quais são Os 14 salmos didáticos E você vai perceber Algo que é então O nosso encargo Para os 5 tempos De comunhão Que estarão Sob meu encargo Esses salmos Apresentam O caminho Da experiência Espiritual Guarde isso O caminho Da experiência Espiritual Vamos falar um pouquinho Sobre essa frase Falar sobre Experiência espiritual É um privilégio Nós vivemos Dias Talvez mais Do que nunca Por vários fatores Que aqui não cabe Mencionar nesse momento Em que temos Sido uma geração Extremamente Intelectualizada Apesar de que A burrice Anda galopante E hoje um aluno De nono ano Mal sabe interpretar Um texto Essa é a verdade Nós somos De alguma maneira Uma geração Intelectualizada E isso De alguma maneira Tem feito Muito mal Para Nossas vidas cristãs Porque a ênfase É mais ou menos Aquela De Descartes Penso Logo existo Então Quando nós falamos Sobre experiência espiritual Nós temos Por um lado Um privilégio Assim confiamos Na misericórdia E graça Provedora do Senhor Para esses tempos Que teremos juntos Nos Masquilim Plural de masquil Masquilim Ou salmos didáticos Para então Podermos examinar O caminho Da experiência espiritual Então é um privilégio Por um lado Porque temos carência De que toquemos Nesse assunto Com mais amplitude O assunto Da experiência espiritual Por outro lado É uma grande responsabilidade Porque nós somos Por tendência Pecaminosa Muito Subjetivistas Quando de alguma maneira Vivemos Uma determinada experiência Todos nós Tendemos a Estereotipar Essa experiência Então nos consideramos De alguma maneira Uma classe De certa forma Privilegiada Que teve uma tal Experiência Que outros não tiveram E que nos colocou Num patamar Elitizado Da vida cristã E nós sabemos O perigo Dessa situação Quantos Servos E servas Sérios Consagrados E fiéis Do Senhor Se perderam Em subjetivismo O que seria subjetivismo Considerar Experiências Espirituais Como normas Da jornada Espiritual Já que tocamos isso Deixe-me lembrar Os irmãos De uma frase De Watchman Toda experiência Espiritual Qualquer que seja Que não Nos acrescente Algo mais Da visão E do entendimento Das glórias Da pessoa E obra Do Senhor Jesus São Espúrias Me permitam repetir Por causa da importância Toda e qualquer Experiência espiritual Que não nos acrescente Algo mais Da visão Da compreensão Do entendimento Das glórias Da pessoa E obra Do Senhor Jesus São espúrias Então devem ser Consideradas De pouco Ou nenhum Valor Queridos irmãos Juntamente com Outros irmãos Aqui Já temos Idade suficiente Para nos lembrarmos De muitas Ondas No meio Do povo do Senhor Em termos De experiências Espirituais Um são Um são Do caicai Um são Do dente de ouro Um são Do grudar Na parede Um são Do jogar O politó Um são Do riso Ou a chamada Um são De toronto Não é E E algumas Algumas Outras Coisas Mais Todas Essas Experiências Deram Em nada Aqueles que foram Os propagadores Dessas doutrinas Boa parte Deles Já caíram Espiritualmente Falando Infelizmente Sem dúvida Certamente Alguns deles Pertenciam ao Senhor Talvez todos O Senhor o sabe Se assim é Mas o que importa É que suas vidas Realmente Não demonstraram Consistência Espiritual Da grande Maioria Deles Porque basearam De alguma maneira Sua jornada Cristã Sua experiência Cristã Seu congregar Cristão Nessas determinadas Experiências E me lembro Há 30 anos Atrás Talvez 25 30 anos Atrás Quando essa chamada Unção do riso Estava aí Vindo do Canadá Para o Brasil Chamada Unção De Toronto E assediando Líderes evangélicos De muitos contextos Então alguém Certa vez Perguntou a um irmão Que hoje já está Com o Senhor Partiu para o Senhor Com 90 anos de idade E perguntaram A esse irmão O que ele achava Então dessa tal Unção do riso E a resposta Desse irmão Foi extremamente Valiosa Escute o que ele diz Eu não sei nada Sobre essa tal Unção do riso Mas eu sei De uma coisa Se o Espírito Santo Estivesse lá Eles não estariam Dando gargalhadas Mas estariam Rolando no chão Em arrependimento Diante Da face De Deus Então amados irmãos Esse é o perigo Do subjetivismo E das experiências Espirituais Que carecem De fundamento Na palavra de Deus Por que estamos colocando Toda essa introdução Por que os masquil Descrevem O caminho Da experiência espiritual Só que irmão Não é um caminho De subjetivismo Nós estamos tratando Da palavra Inspirada De Deus E escrita Pelo Espírito Santo Então se nós temos O privilégio De ter um caminho De experiência espiritual Traçado na palavra Amados irmãos e irmãs Quanto nós temos Que ser gratos Ao nosso Deus Porque ele nos traçou Um caminho De experiência espiritual E um detalhe mais Por que nós temos 14 masquil? Há um caminho Ascensional Se o Senhor permitir Ainda hoje Pelo menos esse é Nosso encargo Nós já iremos estudar O primeiro masquil Que é exatamente Esse que nós vemos O seu título É o salmo 32 Esse é o primeiro masquil Não entraremos Nele ainda Algo mais para considerarmos De importância Como uma introdução Para todos os masquil Ou masquilim No plural Os salmos didáticos Que nós estudaremos Então ainda Há considerações importantes A serem feitas Mas escute já isso aqui Por que o salmo 32 É o primeiro masquil Qual o tema do salmo 32 Você o conhece? Certamente você o conhece É um salmo que trata de Arrependimento Qual é o primeiro passo Da jornada cristã? Há outro O que Pedro disse No Pentecostes Quando eles foram perfurados Com a palavra de Deus Atos 2 E Pedro está pregando E aquelas pessoas Compungidas No seu coração A palavra literal ali É perfuradas Traspassadas No seu coração Perguntaram a Pedro E aos demais irmãos Que faremos irmãos? E ele respondeu Primeira palavra Arrependei-vos E cada um de vós Será batizado Em nome do Senhor Jesus Para remissão Dos vossos pecados E recebereis O dom do Espírito Santo Essa é a promessa Para vós Vossos filhos Que estão longe Todos que o Senhor chamar Primeira experiência Na jornada espiritual Arrependimento E ainda no Salmo Nós temos mais Dois assuntos Que estão conectados Ao arrependimento Então vamos nominá-los E depois vamos estudá-los Mais à frente Então Arrependimento Perdão Bem-aventurado O homem Cujo iniquidade É perdoado Assim inicia o Salmo 32 Então arrependimento Perdão E a terceira palavra Justificação Por que estamos usando Essa palavra? Porque Paulo Em Romanos 4 Vai citar o Salmo 32 Esse aí O primeiro masquil Paulo cita em Romanos 4 Que se você conhece bem É o capítulo Sobre a justificação Quando ele cita O exemplo de Abraão Que foi justificado Pela fé E não por obras Romanos 4 E cita esse texto Davi do Salmo 32 Assim também Davi declara Bem-aventurado O homem Cuja iniquidade É perdoada E cujo pecado É coberto Então Arrependimento Perdão E justificação Os irmãos Estão vendo esses temas? Toda a obra Do Espírito Santo Em nossas vidas Visa Em primeiro lugar Nos conduzir Ao arrependimento Sete cartas Para sete igrejas Cinco delas Nós encontramos A exortação Arrependite Apenas Esmirna E Filadélfia Não ouviram essa palavra Porque Esmirna Estava Sofrendo Em fidelidade Ser fiel Até a morte Da tia coroa da vida E Filadélfia Mantinha O testemunho Do Senhor Apesar Da sua fraqueza Todas as outras Cinco Ouviram do Senhor Arrepende-te Arrepende-te E arrepende-te E esse é o tema Do Salmo 32 Então queridos Irmãos e irmãs Com a ajuda Do Senhor Guardem isso Nos seus corações Nós temos Um privilégio Enorme De termos Traçado Pelo Espírito Santo Um caminho De experiência Espiritual Então nós vamos Ser ajudados Nós vamos Ser fundamentados E nós vamos Ser limitados Por que limitados? Nós vamos Poder checar Com humildade Aos pés Do Senhor Se a nossa Experiência Espiritual Confere Com o caminho Da experiência Espiritual Traçado Pelos Masquilim Ou pelos Salmos Didáticos Os irmãos Compreenderam? Então a beleza A importância deles Agora vamos Ainda Estudar um pouco Mais essa palavra Masquil E por que ela é Importante? Porque ela vai Nos introduzir Para todos os Quatorze Salmos Vamos abrir Primeiro um texto Para nos ajudar Gênesis Capítulo 3 Verso 6 Uma observação Importante Aqui Gênesis 3 6 Aqui no livro Das sementes Gênesis A primeira vez Que aparece Obrigado Essa palavra Que vamos Citar agora Uma outra Palavra hebraica Sakal S-A-K-A-L Claro que está Transliterada Para o português Sakal A palavra Masquil Escute então com atenção Para você não se perder Ela não aparece Em nenhum Outro lugar Da Bíblia A não ser nos Salmos Encabeçando Os Salmos Apenas Nos Salmos Didáticos Masquil Somente aí Em nenhum Outro lugar De toda A Bíblia Particularmente É claro Masquil É uma palavra Hebraica Nos 39 livros Do Velho Testamento Se aparecesse Em outro lugar Nós já poderíamos Receber alguma ajuda Do que exatamente Significa Masquil Mas então Os eruditos Vão nos ajudar Aqueles que conhecem A língua hebraica Profundamente Então veja o que Eles vão nos dizer Que essa palavra Que citamos aí Por último Sakal S-A-K-A-L Essa palavra É a base E é a palavra Que comunica A ideia Para a palavra Masquil Então aí sim Nós temos a palavra Sakal No Velho Testamento Nos 39 livros 63 Vezes Então é claro Nós vamos citar Só 3 ou 4 aqui E nós vamos receber Já bastante ajuda A palavra O termo Sakal Segundo esses eruditos Que conhecem Então a língua Em profundidade Ela fornece A ideia A base Para a palavra Masquil Que só aparece Nesses salmos Onde está então A palavra Sakal Estamos indo A primeira menção Por causa Dessa regra Tão preciosa Tão importante Na interpretação Da palavra de Deus Que não é um livro Para ser lido De qualquer maneira A lei Da primeira menção Todas as vezes Que uma palavra Verdade Ideia Ou conceito Aparece a primeira vez Nas escrituras Ali está estabelecido O fundamento A partir dali Apenas o Espírito Santo Vai desglossar Vai ampliar A ideia Que ele já colocou Na primeira menção Por isso a primeira menção É tão importante Então onde está A primeira menção De Sakal Essa palavra Que é a base De Masquil Certo Gênesis 3,6 O capítulo Da queda Do homem É dito assim Vendo a mulher Que a árvore Era boa Para se comer Agradável aos olhos E árvore desejável Para dar Entendimento Aí está a palavra Na verdade É uma conjugação dela Dessa raiz Sakal Poderíamos então Traduzir esse versículo Assim Gênesis 3,6 Parte final Desejável Para tornar Sábio Porque a palavra Sakal Significa Sábio Significa também Prudente Também Instruído Também Atento Todos esses São significados De Sakal Porque ela é importante Nós vamos estudar Os Masquil Para que servem Então os salmos Chamados Masquil Para nos tornar Sábios Para nos tornar Prudentes Para nos tornar Instruídos E atentos Instruídos Atentos Sábios E prudentes No que? No caminho Da experiência Espiritual E aí já vou Colocar algo aqui Que poderemos desenvolver Nas outras sessões Ao estudarmos Esse assunto Do caminho Da experiência Espiritual Nós também Iremos abordar A batalha espiritual Quando um dos irmãos Nos contactou Sobre o encargo Para esse tempo Então foi isso Que comunicamos a ele Que iríamos estudar Esse tema Batalha espiritual E na verdade Nós iremos estudá-lo Embutidos Nos Masquil Porque se os Masquil Tratam do caminho Da experiência espiritual Ora irmão Muito óbvio Que no caminho Da experiência espiritual Necessariamente Está a batalha espiritual Sede fortalecidos O Senhor E na força Do seu poder Revestir-vos Pois de toda Amardura de Deus Para poderem Ficar firmes Contra as ciladas Do diabo Nossa luta Não é contra Carne, sangue E etc Como Paulo escreveu Em Efésios capítulo 6 E também Pedro Em 1 Pedro 5 Sede sóbrios Vigilantes O diabo Vosso adversário Anda em derredor Rugindo E procurando Alguém Para devorar Resistir-lhe Firmes na fé Batalha espiritual Então como Os Masquilin Não iriam nos dar Abordar O assunto Da batalha espiritual Impossível Porque a batalha espiritual É o cotidiano Da experiência Espiritual Então Vamos seguir Primeira menção De Sacal Voltamos Onde estávamos Gênesis 3.6 Dar entendimento Na versão revista atualizada Ou tornar Sábio Vamos para o Salmo 2.10 Apenas mais uma citação Já vamos avançar Salmo 2.10 Essa palavra Aparece de novo São 63 menções No Velho Testamento Essa mesma palavra Estamos destacando Aqui o Salmo 2 Por causa da maneira Como João Ferreira de Almeida Traduziu Aqui Nesse versículo Então olha aí Por favor Salmo 2.10 Agora Pois ó reis Sede Prudentes Viu aí Aí está na edição Revista atualizada De Almeida Prudentes Essa é a tradução Da palavra Sacal Então Sacal Significa sábio Significa instruído Significa atento Significa também Prudente Como os irmãos Estão vendo aí Mais um exemplo Exatamente do Salmo Que vamos estudar O Salmo 32 O primeiro Dos masquil Ou dos Salmos didáticos E como falamos Menciona O arrependimento Perdão Justificação Aí está uma Conjugação Da palavra Sacal No verso 8 Salmo 32 8 Também nessa versão Que está sendo usada É dito Instruir-te Ei Instrução E aí está uma conjugação Da palavra De novo Sacal Então Sacal Significa Instruído Instrução Sábio Prudente Atento Todas essas traduções Você vai encontrar aí Para o sentido Dessa palavra Finalmente Uma última menção Que nos interessa Muitíssimo Queridos irmãos e irmãs Por causa do tempo Em que nós vivemos Como igreja do Senhor Hoje Abra por favor No livro de Daniel Daniel capítulo 12 E vamos ver com atenção O defensor O defensor dos filhos Do teu povo E haverá Tempo de angústia Nas palavras De Mateus Nas palavras Do Apocalipse Esse é o tempo De grande tribulação O tempo De prova Final Em que estamos Desde que houve Houve nação Até aquele tempo Mas naquele tempo De novo De novo a palavra Sacal Veja Os que forem Sábios Aí está a palavra Sábios Pois Resplandecerão Como fulgor Do firmamento E os que a muitos Conduzirem A justiça Como as estrelas Sempre E eternamente Agora queria fazer A junção De algumas coisas aqui Por favor Preste atenção Para você não se perder Tempo de angústia Versículo 1 Já explicamos Qual nunca houve Parte final Ainda do verso 1 Naquele tempo Será salvo O teu povo Ou seja O Senhor guardando O seu povo Nesse tempo de angústia Conforme ele prometeu Verso 3 Os que forem Sábios Resplandecerão Como fulgor Do firmamento E a muitos Conduzirão E os que a muitos Conduziram A justiça Como estrelas Resplandecerão Também A mesma ideia Do início Do verso 3 Resplandecerão Como fulgor Do firmamento E resplandecerão Como estrelas Sempre E eternamente Por que estamos Lendo esse texto? De novo A palavra Sakal É a base Da palavra Masquil E os salmos Didáticos Os masquilim Vão nos ensinar O caminho Da experiência espiritual Para que sejamos Sábios Instruídos E prudentes Com que finalidade? Parece que o capítulo De Daniel Deixa isso Tão maravilhosamente Claro Para que nós Queridos irmãos E irmãs No tempo De angústia No qual Sem dúvida Nenhuma A igreja já está E já vive Quando a verdade Anda Cambaleando Nas praças Nenhuma geração Viu isso E vê isso Como a nossa Vivemos Num mundo Chamado Pelos filólogos Psicólogos Atuais Sabe de que? Você já tem ouvido Essa expressão? Pós-verdade Anos atrás Ouvimos a expressão Pós-modernismo A era pós-moderna Agora a expressão Que você vai ouvir Se já não ouviu É pós-verdade O que significa Pós-verdade? Não há verdade Absoluta A minha verdade E tua verdade E cada um de nós Deve andar Segundo a sua Verdade E aí os psicólogos Usando essa ideia Dizem assim Enfrente E conheça A verdade A respeito De você mesmo É uma frase Muito delicada Que tem que ser Compreendida Com muito cuidado Muito mais Num mundo Pós-verdade Não há uma verdade Sobre mim Uma verdade Sobre você Há a verdade Com V maiúsculo Eu sou o caminho E a verdade Então essa verdade A verdade A verdade aplicada Sobre nós É luz Nas nossas trevas Cada um de nós E todos nós Somos igualmente Trevas E assim é nosso coração Agora O que o mundo diz? Que nós estamos Numa hora Da pós-verdade E cada um Deve ter a sua verdade E andar segundo ela E é claro Que isso é o clímax Do subjetivismo Porque isso Ter a sua verdade E andar segundo ela Significa O que você gosta O que você quer O que te dá prazer O que te satisfaz O que te faz bem Ande nesse caminho E detalhe importante Não deixe que ninguém Se interponha Com a tua felicidade Mundo pós-verdade Enquanto nosso Senhor Frontalmente Tudo que nós temos A ouvir Nesse academicismo Sociológico Então Verso 3 Os sábios Sacal Resplandecerão Queridos irmãos Não somos Uma geração Privilegiada Se realmente Estamos E certamente Estamos Vivendo Numa era Pós-verdade Que luta Por um lado Quanta luta Luta conjugal Luta familiar Luta com filhos Particularmente Com os mais novos Não é assim? Lutas em diversos níveis Mas por outro lado Que privilégio Quanto mais escura A noite Mais estamos próximos Do raiar Da brilhante Estrela Da manhã Nosso Senhor Jesus E mais nós estamos Experimentando o privilégio De resplandecermos Como Estrelas Nesse fulgor Como é dito aí No verso Que está A sua frente Preservando A palavra da vida Filipenses 2 Lembra-se? Paulo escreve Aquela carta aos filipenses Para que no dia de Cristo Eu me glorie De que eu não corri em vão Por quê? Porque aqueles filipenses Estariam então Respondendo As exortações de Paulo Sendo edificados Os fundamentos apostólicos Então o que iria acontecer Com eles? Escute No meio De uma geração Pervertida E corrupta Resplandeceis Como luseiros No mundo Preservando A palavra Da vida Amados irmãos É muito Privilégio E muita responsabilidade Então estamos colocando Todo esse pano de fundo Para nós podermos apreciar O que significam Os 14 Masquilim Que vão nos traçar O caminho É o Espírito Santo Dizendo Cheque Toda a sua experiência espiritual Por esse parâmetro Você está aqui Arrependimento Tem sido uma marca De sua vida Viver A luz Do perdão De Deus Também o tem sido Experimentar Profundamente O significado Da justificação Pela graça E pela fé Tem sido uma coluna No teu testemunho Quantos servos e servas Do Senhor Foram Executados Por causa Dessa única verdade E lembre-se Esse é apenas O primeiro salmo Há mais 13 Para falar Sobre a experiência espiritual Então nós vamos ser Podados Nós vamos ser limitados Nós vamos ser Checados Nós vamos ser Confrontados Para sabermos Se essa é A nossa experiência espiritual Então queridos irmãos Precisaremos Uns 10 dias Para estudar Esses 14 salmos Mas confiamos Que Pelo menos O Senhor irá Por sua graça Traçar uma linha Para nós E você pode Fazer o seu estudo E deve A partir daí Diante do Senhor Lendo Meditando E entrando Nesse caminho Da experiência espiritual Através dos Masquilim Então aí está O verso 3 Resplandecerão Como o fulgor Do firmamento Acho que poderíamos dizer assim Para essa geração Que já vive De alguma forma E se o Senhor Tardar Isso é com Ele Se Ele tardar Nossa oração É maranata Vem Senhor Mas se o Senhor Tardar Esse tempo De angústia Aumentará Então para estes Sábios Como Daniel Diz aí no verso 3 Dos últimos dias Do tempo Da angústia Esses Masquilim Terão Um valor Muito Particular Porque Traçarão Para nós O caminho Da jornada espiritual Da experiência espiritual Então irmãos Que o Senhor Nos ajude nisso A trilharmos Esse caminho Ainda Antes de entrarmos No Salmo 32 Deixe-me reforçar Ainda Essa Introdução Não sei se você já ouviu falar De um tremendo erudito Bíblico Australiano Chamado Gerard Van Groningen Ele escreveu Um trabalho Levou quase 50 anos Para completá-lo De quase Se me recordo bem Quase 700 páginas É um livro Desse tamanho E se chama Revelação Messiânica No Velho Testamento Uma obra de arte Maravilhoso E esse irmão Vai tomar Todas Absolutamente Todas As passagens Do Velho Testamento Que são messiânicas Sejam elas Tipos messiânicos O que é um tipo messiânico? José Abraão Isaac São tipos messiânicos Ou seja Símbolos Água da rocha Maná Mar vermelho Cordeiro Sangue Etc E etc Todas as passagens Que de alguma maneira Sejam personagens Tipos ou símbolos Que apontam Para o Messias Por isso esse título Revelação Messiânica No Velho Testamento Os cânticos do servo Por exemplo Ele estuda todos Os cânticos de Isaías Cânticos do servo Maravilhoso Por isso estou reforçando aqui A indicação dessa obra Para aqueles que gostam De estudar a palavra Gerhard van Groningen Revelação messiânica Do Velho Testamento Então escute o que esse irmão Diz sobre os masquil O salmo didático Preste atenção Ele coloca assim Um salmo Que é indicado Como masquil É considerado Em geral Didático Escute agora Oferecendo Ensino À medida Que alguém Medita Em seu conteúdo Por isso Salmo didático Ele vai oferecer Ensino Não é apenas um salmo De devoção Aí você poderia dizer Todos os salmos Oferecem ensino Não Essencialmente Todos os salmos São devocionais Por isso o nome salmos São poéticos Fruto de devoção Do coração João Calvino Disse assim O livro dos salmos 150 salmos Calvino Os interpreta De modo Cristocêntrico Todos os 150 Ele diz Os salmos São tão maravilhosos Porque eles Têm Capacidade Como Nenhuma outra Parte das escrituras De tocar Segundo as palavras De Calvino As cordas Mais profundas Do coração Humano Por quê? Porque os poetas Colocam em cânticos Aquilo que experimentaram Em sofrimento Esse é o motivo Então Os salmos São particularmente Devoção Adoração Rendição A Deus Agora os masquil Mais que isso Os masquil São ensino Então de novo O que esse irmão disse Masquil É considerado Em geral Didático E oferece Ensino A medida Que alguém medita No seu conteúdo Viu então A importância Desses Masquilim Vamos então citar Quais são eles Para que os irmãos Possam fazer Inclusive estudo Posterior Já que não teremos Tempo para os 14 Então vamos lá O primeiro é o salmo 32 Que já citamos E coloca então A base Lembre-se da lei Da primeira menção Se o 32 É o primeiro masquil Ele vai colocar O fundamento Qual é O fundamento Da experiência espiritual Arrependimento Perdão E justificação Eu já me arrependi Eu já fui perdoado Eu já fui justificado Se você pensa assim Cuidado Certamente você já foi justificado E certamente você já arrependeu E já foi perdoado Inicialmente Mas arrependimento Perdão E o gozo E o gozo da justificação São experiências perenes Por isso o crescimento Na experiência cristã E na jornada cristã Ele não é simbolizado Assim Como uma jornada reta Você sabe Ele é simbolizado Assim Como um redemoinho Transformador Deus do meio De um redemoinho Falou a Jó Jó 38 Filipenses 3 12 Prossigo para o alvo Para o prêmio Da ascensional Soberana Vocação de Deus Em Cristo Jesus Paulo O que que Paulo Quis dizer com vocação Soberana Vocação Ascensional Hebreus 3 1 Santos irmãos Que participais Da vocação Celestial Então por que O crescimento espiritual É simbolizado Com essa Helicoidal Nosso irmão também Saudoso Em Cristo Hoje com o Senhor Christian Schen Tivemos o privilégio De conviver com ele Tantos anos E o ouvimos dizer Tantas vezes Usando A Experiência Da estrutura Da criação Física Já que esse era O objeto do seu estudo Físico que era A estrutura Da criação É helicoidal Uma planta Cresce De maneira Helicoidal Uma folha Parte De um caule De modo helicoidal A estrutura Do DNA É helicoidal Porque a estrutura Da vida É helicoidal É assim Na vida natural E é assim Na vida espiritual Nós crescemos De modo helicoidal O que isso significa? Significa que se nós Aqui no primeiro nível Experimentamos Arrependimento Perdão E justificação Esse assunto Não está terminado Quando nós Contemplando Preste atenção Contemplando Como por espelho A glória Do Senhor Somos transformados De glória Em glória Na sua própria imagem Quando nós subimos Um degrau Se é assim que podemos dizer Por um lado Por outro lado É descer O crescimento cristão É do 10 para o 0 Por um lado Mas quando avançamos Algo com o Senhor Então vamos experimentar As mesmas verdades Que já conhecemos Em níveis Mais altos Que maravilha Que maravilha Irmãos Amados Então Salmo 32 Coloca o fundamento Arrependimento Perdão Justificação Que por toda Nossa jornada Com o Senhor Estamos experimentando Arrependimento Não é um ato Ele inclui um ato Mas arrependimento Sobretudo É uma condição Do coração De espírito Nós devemos nos manter Em arrependimento Diante do Senhor O que isso significa? Significa Um coração Um espírito Que diz assim Não sou Não posso E não tenho Nossa natureza Usa essas frases Exatamente ao contrário Eu sou Posso E tenho Para avançarmos No caminho Da experiência espiritual Nós temos que nos manter Num espírito De arrependimento E não irmos De gole em gole Em atos De arrependimento Inclui isso também Se ofendemos O Espírito Santo Então ele nos convence De pecado E Romanos 2 A bondade de Deus Nos conduz Ao arrependimento Romanos 2,4 Mas não apenas De um ato Mas arrependimento Sobretudo É um espírito Como nós falamos Todas aquelas Sete igrejas Eles caíram Porque perderam O espírito De arrependimento De alguma maneira Se desviaram Daquilo que o Senhor Tinha confiado a elas Então o Senhor Tem que dizer Arrepende-te Arrepende-te Volta Né Então Salmo 32 Salmos 42 A 45 Então estão 4 42,3,4 e5 42 A 45 Mais 4 Todos Todos são Masquil E Penso que teremos Oportunidade de estudá-los Talvez amanhã Ou então segunda-feira Depois mais uma sequência 52 A 55 Já é uma tarefa Para os diligentes Que o Senhor os ajude Ler esses salmos Até a terça-feira Quando estaremos compartilhando Para você ver a mensagem De todos eles Então 52 A 55 Vamos repetir 32 Depois 42 A 45 Então aí tem 4 Depois 52 A 55 Tem mais 4 Na sequência 74 74 78 Um longo salmo Sobre a história Dos tratos do povo de Deus Com a nação de Israel Lindo salmo Não chegaremos lá Só abrindo seu apetite Mas nós não chegaremos lá Mas o salmo 78 Fala Do caminho Da experiência espiritual Corporativamente Que maravilha Não é eu O Senhor Na minha casa E tudo bem Compreende? Nós fomos chamados Como membros De um só corpo Então o salmo 78 Sobretudo Vai nos ensinar A respeito dessa condição corporativa Os tratos de Deus Com seu povo Corporativamente Esse é o salmo 78 E esse é o número 11 Número 12 Não, é o 11 mesmo É o salmo 78 Depois o número 12 É o 88 Salmo 88 É o 12º Masquil 89 É o próximo 89 É um maravilhoso salmo Messiânico Dentre os masquil Esse é o único messiânico Aponta diretamente Para a pessoa do Senhor Jesus Salmo 89 E também é um masquil É um salmo didático E por último então O décimo quarto É o 142 Esse é o último dos 14 Masquil Ainda precisamos de mais um texto Não sei se vamos conseguir hoje Entrar no salmo 32 Estamos tentando Vamos para Atos capítulo 13 Por favor, irmão Um texto importante Atos 13 Versos 32 e 33 Atos 13 e 32 Nós nos anunciamos O evangelho da promessa Feita a nossos pais Como Deus a cumpriu Plenamente a nós Seus filhos Ressuscitando a Jesus O que nos interessa Agora aqui É essa frase Para um momento Preste atenção Como também está escrito Onde? Que é dito aí, irmão? No salmo 2 Agora você já pensou Numa coisa interessante aqui? A Bíblia foi dividida Em capítulos e versículos Perto da Idade Média Uma pessoa que fez isso Para facilitar a abordagem Da Bíblia Isaías capítulo tal Versículo tal E facilitar encontrar Aquele ponto Aquele texto Não é inspirada A divisão da Bíblia Você também Certamente sabe disso Apenas para utilidade Ela foi dividida Em capítulos e versículos Agora Os salmos Contém algo diferente E você está vendo Nesse versículo Paulo está dizendo Isso que aconteceu Então Deus Operando o seu poder E ressuscitando a Jesus É para se cumprir O salmo 2 Ou salmo 2 Mas acontece que Os livros Não tinham sido divididos Nem capítulos Nem versículos Nessa época O que é que isso Está nos ensinando? A divisão Dos salmos É inspirada O livro dos salmos 150 salmos São compostos De 5 livros Cada um deles Tem um tema Homem Redenção Terra Templo Terra E palavra São as ênfases Dos 5 livros Dos salmos Que compõem Um só salmos Como nós temos De 150 salmos Mas são 5 livros Eles foram arranjados Soberanamente Pelo Espírito Santo Ou seja O salmo 1 Não poderia estar No lugar do 8 Nem do 20 Nem do 150 O salmo 1 Teria que estar no 1 E o 2 Teria que estar no 2 Por isso A narrativa de Lucas Aí em Atos Se referindo a pregação De Paulo Ele disse O salmo segundo Isso aí é que é importante Para nós A ordem dos salmos É inspirada Agora no que é importante? Se nós vamos estudar Os masquil E o 32 É o primeiro O 142 É o último E se a ordem Foi inspirada Você está vendo Por que a importância? Então nós teremos Um caminho Ascensional Então nós teremos Um caminho de progresso Na experiência espiritual Você viu que detalhe Importante irmão? Esse aí Se não poderíamos fazer Disso um quebra-cabeça Não é? E lermos o salmo Aleatoriamente Mas não podemos Porque a ordem É divina E foi inspirada Então mais esse detalhe Importante Então agora Finalmente Vamos entrar no salmo 32 E vamos lê-lo Salmo 32 Vamos lê-lo todo E depois vamos comentar Algumas notas Porque queridos irmãos Nossa carga É principalmente dar Traçar Com a ajuda do Senhor Essa trilha Para que então Cada irmão Na sua diligência Aos pés do Senhor Possa ler Todos os masquios Estudá-lo Orar sobre eles Eles Meditar neles Lembre-se do que disse Van Groningen Eles oferecem instrução À medida que alguém Medita neles Então não os leia Apressadamente Não inverta a ordem Para que então Possamos ser realmente Ajudados Então nossa ideia É essa Traçar essa linha Então nós não vamos ser Exaustivos Estudando esses salmos Mas procurar entender Então que linha é essa Que caminho é esse Então salmo 32 Vamos primeiro Lê-lo todo De Davi Masquil Ou salmo didático Bem-aventurado Vamos parar um pouquinho Nessa palavra Qual é o primeiro salmo Na Bíblia Que começa com a palavra Bem-aventurado Salmo 1 Bem-aventurado O homem Por isso Os primeiros 41 salmos São o primeiro livro O primeiro livro Tem 41 salmos Livro 1 E a ênfase É Homem Salmo 8 Que é o homem Que dele te lembres Ou o filho do homem Que o visites Lembra-se E o salmo 1 Bem-aventurado O homem Então Salmo 1 Bem-aventurado O homem Que não anda No conselho dos ímpios Não se detém No caminho dos pecadores Não se assenta na roda Dos escarnecedores Antes o seu prazer Está na lei do Senhor Na sua lei Medita de dia e de noite Vamos até aí Agora nós temos A próxima menção De bem-aventurado Nos salmos É o salmo 32 Agora aqui nós já temos Uma analogia Muito preciosa Escute bem Salmo 32 então Bem-aventurado Aquele cuja Iniquidade É perdoada E cujo pecado É coberto E de novo Bem-aventurado O homem A quem o Senhor Não atribui Iniquidade A lição aqui Parece muito clara Primeira vez Bem-aventurado Salmo 1 Segunda vez Bem-aventurado Salmo 32 Só há Uma bem-aventurança Maior Do que Perdão E justificação Da parte de Deus Em relação a nós Qual é? Andar De modo Santo E agradável A Deus Bem-aventurado O homem Que não anda Segundo o conselho De ímpios Roda Descarnecedores Antes Seu prazer Está na lei Do Senhor Essa é a bem-aventurança Número 1 Andar De modo Agradável Ao Senhor Agora o que João Vai dizer No seu livro Que se nós Dissermos Por causa de sermos Quem somos Mesmo que debaixo Da graça Justificados Filhos de Deus Mas ainda Temos em nós Uma batalha espiritual Luta de carne Com o Espírito Precisamos aprender A ouvir o Senhor Obedecer o Senhor E nós somos Quem somos Difíceis Rebeldes Complexos Desobedientes Cheios de si Presunçosos Arrogantes Né? Então Caímos E o Espírito Santo Nos dá Luz Por sua graça Vem ao nosso encontro Então nós Nos arrependemos E confessamos E somos Perdoados Aquele que diz Que não tem cometido Pecado Esse é mentiroso Diz João Mas se andarmos Na luz Como ele na luz Está Mantemos comunhão Uns com os outros E o sangue De Jesus Os purifica De todo o pecado Acho que podemos dizer Infelizmente Essa é a nossa experiência Porque qual é A maior bem-aventurança Me permita repetir Não anda No conselho de ímpios Não se assenta Em roda De escarnecedores Não anda Em conselho de pecadores Antes Ou ao invés disso Seu prazer Está na lei Do Senhor Essa é A bem-aventurança Mas por causa De sermos Quem somos Então nós carecemos Do perdão de Deus Carecemos De que o Espírito Santo Nos conduza de novo E de novo A arrependimento Então Essa relação Do Salmo 1 Com 32 É muito nítida Por causa dessa palavra Bem-aventurado Bem-aventurado Aquele cuja iniquidade É perdoada Cujo pecado É coberto Bem-aventurado O homem A quem o Senhor Não atribui Iniquidade E em cujo Espírito Não há Dolo Se o Senhor Permitir Amanhã pela noite Nós estudaremos O Salmo 51 Salmo 51 Não é Um masquil Você está com a lista E já viu Mas ele é Um dos sete Salmos Chamados Penitenciais Esse Salmo 32 É um masquil E é um Salmo Penitencial São sete Os Salmos Chamados De penitenciais Depois nós Mostramos Citamos Os irmãos Quais são Dos sete Cinco deles São de Davi Você vê Por que Davi Foi chamado De o homem Segundo o coração São de Deus Os sete Salmos De penitencia Cinco São de Davi Dentre eles O Salmo 32 E o Salmo 51 Quando Davi Volte para o masquil Aí 32 E você já vai entender O que queremos dizer Quando Davi Começa esse Salmo Com Bem-aventurado Se você Ler outras versões E mesmo O sentido Dessa palavra Na língua original Que é mais importante Mas vá para outras Versões Há uma versão em inglês Não me lembro exatamente De memória agora Qual é Que introduz Esse Salmo Assim Oh happy man Oh homem feliz Compreende? Oh homem feliz Oh homem feliz Esse é o sentido De bem-aventurado Agora Duas vezes Nesse Salmo Verso 1 E verso 2 Oh homem feliz Oh homem feliz Quando Davi Escreveu esse Salmo Escreveu esse Salmo Escute bem E veja um pouco Do contexto Davi foi ungido Por Samuel Aos 16 anos De idade Um menino Que só sabia Cuidar de ovelhas Aquele ruivo Do pasto O rei De Israel Aos 16 anos Samuel Vira um chifre de azeite Na cabeça De Davi E sabe o que acontece A partir daí? Todos os problemas Possíveis Antes disso Ele estava No pasto E ele escreveu Salmos Maravilhosos Entre eles O Salmo 29 Falando da criação De Deus Do poder de Deus Ele via chuva Ele via relâmpago Ele via ventania Ele via os animais Que queriam comer As ovelhas Ele lutava Com os animais Não é? Esse era o Davi E ele viveu Uma vida assim Arrebatadora De profundo Amor E devoção Ao Deus Que ele amou Esse é Davi Assim ele vivia Sua vida E assim ele escreveu Aqueles Salmos Maravilhosos Dentre eles Esses que eu citei Salmo 29 A voz do Senhor É poderosa A voz do Senhor Quebra os cedros O que será que Davi Estava vendo? Quem sabe Tempestades Com raios Vindo do céu Quebrando árvores No meio Não é? Porque ele era um homem Do pasto Um homem das ovelhas Então ele compara Aquilo com a voz Do Senhor E ele vai dizer A voz do Senhor Faz dar cria As costas Quantas vezes será Davi viu isso? Não é? No seu templo Tudo diz glória Que templo que Davi Contemplava? Os céus Proclamam a glória De Deus E o firmamento Anuncia As obras Das suas mãos Esse era Davi Mas o dia que Samuel Olhou todos aqueles homens Bonitos Altos Fortes Que se apresentaram Os filhos de Jessé Como o próximo rei Então Samuel disse Que nenhum deles Estava qualificado E veio Davi do pasto E Samuel derrama O chifre de azeite Sobre Davi Com dezesseis anos De idade Agora Davi Terá quatorze anos À sua frente E sabe No que ele se especializou Depois dessa unção Desviar das lanças De Saul Ele se tornou Acrobata Porque Saul E ele o deu Nas tuas mãos Acaba com ele E assenta no trono Isso é o que os homens Dele diziam Chamados valentes De Davi E ele tocou em Saul Na primeira vez Mas ele era Tão sensível A Deus Que o texto Tão lindo De Samuel Diz que Sentiu Bater-lhe Mais forte O coração Que sensibilidade Irmãos Então ele não pôde Tocar naquele Que era o ungido Do Senhor Porque trono Autoridade Governo Domínio Não é um assunto De Davi E nem de Saul É um assunto De Deus Então se foi Deus Quem enviou Samuel o profeta Para Colocar aquele óleo Na cabeça de Davi O assunto de reino O assunto de governo O assunto de unção É com Deus Não é com homens Então Davi Deveria aguardar Aquele tempo Então Quatorze anos Quatorze anos Paulo teve uma experiência Em Damasco Onze anos Até que o Senhor Pudesse usá-lo Ai irmãos Às vezes temos Experiências espirituais Desse tamanho Uma aqui Outra ali E outra lá E queremos subir Numa caixa de fósforo E fazer discurso Para todos Não é? Deus Coloca Suas flechas Polidas Em lugares Ocultos Aljavas Para que possam Ser usadas No tempo certo E da maneira certa Então Esse foi Davi Agora Não chegamos ainda Na história Do Salmo 32 Ele foi ungido Aos 16 Assentou no trono Aos 30 Quatorze anos depois Primeiro capítulo De segundo Samuel Você vai ver Reinou sete anos Em Hebron 33 anos Em Jerusalém O reino unido De Israel Reinou sobre todo o povo 40 anos Davi reinou Sobre Israel Na metade Desse período Exatamente Na metade Davi tem 50 anos Sabe o que acontece? O adultério Combate Seba E o crime De Urias Sabe o que significa Urias Luz De Deus Naquele momento Determinado Você conhece a história Quando Davi Deveria estar À frente De batalha Como ele sempre O fez Ele estava Folgado No seu palácio E olhando Onde não devia olhar E colocou O marido De Batseba Porque tentou Encobrir Veja a diferença De cobrir Aos 50 anos De idade Davi Cai De maneira Horrível Tomando Aquela ovelinha Como Natan Usou a linguagem Naquela parábola Para repreender Davi Um texto Que mais tarde Iremos ler Todos os versículos Para que compreendamos A força Do Salmo 32 E do Salmo 51 Que estudaremos amanhã Embora não sendo Um masquil Não há como estudar O Salmo 32 Sem o 51 Porque eles são Exatamente Do mesmo contexto Então Preste atenção aí Davi escreve O Salmo 32 Depois Do Salmo 51 Por que nós sabemos? Amanhã estudaremos O outro E você vai ver Mas já guarde Essa ideia aí Para você meditar O Salmo 51 É um canto De lamento De dor De angústia E nós precisamos Estudá-lo Porque nós somos De modo geral Levianos Com o pecado Mas o Salmo 32 É um cântico De livramento Avance um pouquinho Nesse Salmo Olhe para a sua Bíblia Olhe o verso 7 Salmo 32 7 Tu és O meu esconderijo Tu me preservas Da tribulação E me cercas De alegres Cantos De livramento Está vendo? Então acho que Essa palavra resume Muito bem O Salmo 32 É um canto De livramento Agora antes dele Vem o Salmo 51 Salmo 51 É um canto De lamento Como ele começa? Tem misericórdia De mim Ó Deus Segundo a multidão Das tuas compaixões Das tuas benignidades Tem misericórdia De mim Então é claro O Salmo 51 Vem antes do 32 No Salmo 32 Ele celebra O fato De que Ele teve Sua iniquidade Perdoada E seu pecado Coberto No Salmo 51 Ele ainda não chegou lá Como nessa atmosfera Do Salmo 32 No Salmo 51 Ele está Agonizando Então queridos irmãos Nós teríamos uma perda enorme Se nós estudássemos Esse Masquil 32 Sem o Salmo 51 Que é complementar a ele Mas como ele é Tão lindo E sem dúvida nenhuma Nós podemos dizer Todos os irmãos Que estão aqui Que nós temos lido De modo geral Esse Salmo Muitas vezes Nesses anos De conversão Que aí os irmãos têm Mas queria te desafiar Amanhã Com a ajuda do Senhor Nós não vamos apenas Ler esse Salmo Nós vamos estudar Todas as sessões Desse Salmo E você vai ver Que Salmo é esse Você vai ver exatamente O que aconteceu Naquele Salmo Ou no coração de Davi Retratado naquele Salmo É um Salmo Profundo É um Salmo Que há palavras Chocantes E por outro lado Magníficas Quando Davi fala Por um lado Do que ele Receberia do Senhor O Espírito Voluntário Coração Puro E etc Por outro lado O lado negativo Do Salmo Não me repulses De tua presença O que será que ele Quis dizer com isso Não me retires Teu Santo Espírito O que isso significa Torna-me a dar A alegria De tua salvação O que é isso Sustenta-me Com um Espírito Firme Estável Inabalável Que Salmo Esse Amados irmãos E vamos ver depois Como ele termina Então antes O Salmo Trinta e dois O masquil O primeiro masquil Arrependimento Perdão E justificação Nós temos o cinquenta e um Agora aqui um detalhe importante E aí precisamos de novo Da ajuda dos Eruditos E é um detalhe Muito importante Quanto tempo Se passou Entre Natan Ter procurado Davi Contado aquela parábola E dito a ele Tu és o homem E Davi ter dito Pequei contra O Senhor Esse evento E exatamente o pecado Em si De Davi Com Batseba E Urias O seu marido Quanto tempo Se passou Segundo Os estudiosos Aproximadamente Todo Um Ano As vezes pensamos Se for uma semana Não é? Um mês Dois meses Aproximadamente Doze Meses Então o salmo Cinquenta e um Se torna Tão profundo Porque nós vamos ver Davi nos dizendo O que aconteceu Com ele Nesse ano E acho que nós Poderíamos usar A seguinte frase Um ano Do mais profundo Amargor Um ano De amargor E ele descreve No salmo cinquenta e um Mas então em seguida Ao salmo cinquenta e um Ele escreve O salmo trinta e dois E no salmo Centro e trinta e dois Ele está expressando A convicção Que ele tem Que ele é O homem feliz Depois de um ano De silêncio Amargo Há uma expressão Tão interessante No salmo cinquenta e um Que veremos amanhã Quando ele fala Ele pede ao Senhor Que o recupere Para que a boca Dele Proclame Os louvores Do Senhor Ah que interessante Irmão Porque você sabe Que Davi é descrito Nas escrituras Como o mavioso Cantor de Israel Não é assim? Mas quando ele Comete esse pecado Quando ele mata Urias Porque certamente Foi pelas mãos De Davi Que Urias foi morto Essa foi sua ordem Não é? Então quando ele Comete o adultério Quando ele mata Urias Silêncio Amargo Salmo cinquenta e um Então ele vai Concluindo o salmo E parafraseando Ele pede ao Senhor Que o recupere Para que de novo A sua boca Proclame Os seus louvores E nós vamos ver Então o que isso Significa para Davi Amados irmãos Que salmos E lembre-se Eles são cara e coroa Da mesma moeda Então aí está O primeiro passo Para que nós recebamos Ajuda com relação Ao que significa Para Deus O pecado Então se Davi Cometeu esse pecado Aos cinquenta anos Acho que isso também Nos ajuda Muito E queria colocar Isso de maneira Muito enfática Queridos irmãos Sabe? Parece Que a essa altura Da sua vida Davi não estaria Tão exposto Você concorda? Um jovem Que foi ungido Aos dezesseis anos Que assentou No trono Aos trinta Que reinou Vinte anos Já Em Israel Até aqui Seriam sete Em Hebron Três em Jerusalém Sobre todo o povo O reino unido Só se dividiu depois Você sabe Tremendo rei Ele mais que ninguém Manejava aquela espada Seus valentes Já eram algo Tremendo Você já leu Certamente Sobre os valentes De Davi E podemos dizer Que o maior valente Dos valentes Era o próprio Davi Não é? Vinte anos Esse homem Reinando E agora Ele tem cinquenta anos Próspero Bem-aventurado Abençoado Até o limite Vitórias Sobre vitórias O rei Saúl Venceu os milhares Mas Davi Os dez milhares Não é maravilhoso? Mas então A história desse homem Ah queridos irmãos Quantos homens Particularmente homens Que se converteram jovens Que já trilharam aí Uma vida com o Senhor Caíram Em torno Dos seus cinquenta anos Quando estavam Tão prósperos Espiritualmente falando Tão bem-aventurados Experimentando Da parte do Senhor Tanta graça Unção Revelação Começando bem Compondo cânticos Então se tornaram mercenários Fizeram carreira solo Musical Não é? E se perderam Na jornada espiritual Presunção Arrogância Soberba Que precede a ruína Altivez de espírito Que precede a queda Conforme diz o provérbio Esse foi também Davi Aos cinquenta anos Então que o Senhor Nos ajude Como nós estamos vivendo Como nós estamos vivendo Numa era Como nós dissemos Nominada De pós-verdade As famílias cristãs Estão sendo Assoladas Homens e mulheres cristãos Queridos irmãos Queridos irmãos É o homem Segundo o coração De Deus Mas ele cai de modo horrível Ele vive um amargor De um ano Trouxe Batisseba Para o seu palácio Após a morte Do seu marido Sua ideia era o que? Encobrir o pecado Como Adão Fez com as folhas De figueira Não é? As folhas de figueira Cobririam a nudez Física de Adão Mas não cobririam A nudez moral De Adão A nudez de consciência A nudez espiritual Então quando o Senhor Apresenta no jardim De que valeram Aquelas folhas Ouvi tua voz Tive medo E me escondi Esse foi Davi Durante não uma semana Não um mês Nem três meses Um ano E o que ele tem Para nos dizer Durante esse ano? Enquanto calei Os meus pecados Envelheceram Os meus ossos Consulte o significado Dessa palavra Na língua original Envelheceram Sabe qual é? Apodreceram Você acha que adultério É uma coisa qualquer? Irmão Apodreceram Os meus ossos Pelos meus Meus cabelos brancos Já são suficientes Para pela graça Do Senhor Por sua misericórdia Ter acompanhado Muitos casais Durante muitos anos Sabe o que acontece Quando um casal Cristão Um homem cristão Casado Claro Cai em adultério Nunca O senso De arrependimento É imediato Nunca Sempre justificativas Justificativas ali Justificativas aqui Minha mulher era isso Minha mulher era aquilo Minha mulher não me satisfazia aqui Minha mulher não era o que eu esperava E etc E etc Mas então Se há E aí é um C Muito grande Se houver Coração Honesto Diante de Deus Então o processo Vai se iniciar Daí uns meses Então o senso De pecado Vai se aprofundar Então essa expressão De Davi Apodreceram Os meus ossos Vai acontecer Então nós já vimos Casos de homens Tentando Inclusive Tirar Sua vida Após uma situação assim Vimos outros Agonizando Diante do Senhor Sabe porquê? Alguém já disse assim Se um servo do Senhor Cai em adultério Sim Ele pode ser restaurado Davi foi restaurado Muitos outros foram restaurados Mas Mas Quando você ouve Aquela voz de novo Você sabe Que não é mais A mesma voz Nunca mais Assim como você pode olhar Para uma ferida Drástica no teu braço Você terá uma cicatriz Por toda a vida Ela estará curada Não tem infecção Não tem dor Não tem problema Mas você sempre Mas você sempre olhará Para ela E você terá Uma dolorosa Lembrança Que envolveu Não só você Como já disse Um outro servo do Senhor Você solta a granada Mas os estilhaços Atingem Muitas pessoas Esposa Esposa Filhos Irmãos Irmãs Testemunho do Senhor Todos esses níveis Então irmãos Aí está o Salmo 32 O primeiro Masquil Para nos ensinar Ensinar o que é pecado Aos olhos de Deus Ensinar o que é arrependimento O que é perdão O que é justificação E o Salmo 51 Como nós falamos Que vem antes dele Para então Nos levar A termos seriedade Com esse assunto Ligado a pecado Não apenas pecado De adultério Mas particularmente Ele Que tem sido Uma praga No meio do povo de Deus Nos nossos dias Então Voltemos ao Salmo 32 Temos que concluir Com mais poucos minutos Bem-aventurado Aquele cuja iniquidade É perdoada Cujo pecado É coberto E bem-aventurado O homem A quem o Senhor Não atribui Iniquidade E em cujo espírito Não há Dolo Vamos a algumas palavras Para nos ajudar Até o versículo 7 Anote aí Para o seu estudo Até o versículo 7 Nós temos a primeira Sessão desse Salmo De 1 a 7 O tema aqui Só você ler E vai ficar claro Lembrança Da experiência passada Enquanto calei Os meus pecados Envelheceram Os meus ossos Meus constantes gemidos Aí está Verso 3 Do Salmo 32 Então ele lembra Da sua experiência Até o verso 7 Lembrança Da experiência pessoal Nós vamos destacar Só algumas palavras aí Porque não vamos ter tempo Para tanta coisa Depois a segunda Sessão Versos 8 a 11 Começa exatamente Com aquela conjugação Da palavra Sacal Que você viu Instruir-te Ei Verso 8 Então verso 8 E 9 Apenas esses dois Constituem aí Constituem aí Uma segunda sessão Olha que sessão Maravilhosa É um Salmo de Davi Quem vem falando É Davi Ele está falando Da experiência dele Lembrando a experiência dele Como já explicamos Mas então Olhe para a sua Bíblia Quem que está falando Quem que está falando Instruir-te Ei Te ensinarei O caminho Que deve seguir E sob As minhas vistas Te darei Conselho Não sejais Como cavalo Ou a mula Sem entendimento Os quais com freios E cabreços São dominados Acho que irmãos Não teria uma outra maneira De chamarmos Essa pequena sessão De dois versículos De A voz do céu Porque quem está falando Não é Davi Davi está descrevendo Alguém que está falando É Obviamente Esse é Deus Depois dele proclamar Essa bem-aventurança Da iniquidade perdoada Do pecado coberto Do espírito sem dolo Então ele anuncia Como que uma voz do céu Dizendo a ele Eu te instruirei A palavra sacal Eu te farei sábio Eu te farei atento Eu te farei instruído Prudente Eu te instruirei Debaixo das minhas vistas Que seção Esses dois versículos Uma amorosa Atenta E fiel Instrução Paterna Do Pai Celestial Muito linda Irmãos Porque Davi Viveu um ano De amargor De profundas lágrimas Então ele entra Na bem-aventurança Quanto a ele Olha essas duas palavras Quanto a ele Ele queria encobrir O seu pecado Coloca esse homem Na frente da batalha Não é? E a carta é levada E Urias Morre E Davi Tenta cobrir Ou encobrir A luz De Deus É o significado Do nome Urias De alguma maneira Deus desejava Dar uma luz A Davi Através de Urias Porque se Urias Voltasse para casa A situação Seria descoberta Obviamente Mas então Davi buscou Matar Apagar A luz De Deus Urias E foi o que ele fez Então ele encobriu O seu pecado E quando ele encobriu O pecado Apodreceram Seus ossos Então ele diz No salmo 32 Confessei-te O meu pecado E a minha iniquidade Não ocultei Quando? Quando Deus vai usar Uma segunda luz A primeira luz Se foi Urias Deus usou A segunda luz Natan Com aquela história Que nós ainda vamos ter que ler Talvez amanhã Tremenda De segundo Samuel E o que acontece Então naquela história E quando Natan Ouve de Davi Tu és o homem No texto original Amanhã vamos examinar Aqui na tradução Em português Está escrito assim Pequei contra o Senhor Mas na língua original São só duas palavrinhas Assim Davi respondeu A essa luz Que veio através de Natan Ele diz Pequei Senhor Quando Natan diz Tu és o homem Que matou Aquela cordeirinha única Daquele homem Que só tinha aquela Que criava nos braços dele Enquanto você tem um rebanho E não tirou nenhuma Do seu rebanho Para fazer um banquete Para os seus convidados Mas você sendo o rei Que é Foi lá na casa do teu servo E tomou a única cordeirinha Que ele possuía E matou Para o seu deleite E a consciência de Davi Estava tão acusada Ossos apodrecidos Ele diz assim Fiz nadar o meu leito Em lágrimas Nós vamos ver amanhã E a consciência dele E a consciência dele é tão Atordoada Que quando ele ouve Essa parábola Ele responde de acordo Com a sua consciência Você consegue perceber? Por isso ele é tão duro Tão rude Porque isso é o que ele está Experimentando Na sua consciência Então Natan Pergunta O que deve ser feito A esse homem Parafraseando Isso aconteceu no meu reino? Quem foi que fez esse absurdo? Davi diz Você Tu és o homem Então a luz de Deus Vem a Davi E ele diz Pequei Senhor Duas palavras Um ano Depois Então ele escreve O Salmo 32 Porque Natan Diz para ele E o Senhor Te perdoou O teu pecado Não morrerás São as palavras De Natan Mas tem um mas Que nós vamos ver amanhã Tem um mas E o mas seria A espada do Senhor Não se afastará Da tua casa O primogênito de Davi Se chamava Amnon E Amnon Cometeu incesto Com a sua irmã O outro filho de Davi O terceiro Se não me engano Chamava-se Absalão E Absalão Usurpou O trono De seu pai Há perdão Mas há sequelas Porque o perdão De Deus Não anula A colheita Mas se nós Recebemos o perdão De Deus Real Genuíno Fruto de um arrependimento Genuíno Então nós teremos Graça Para suportar A colheita Isso que precisamos Compreender Queridos Para não brincarmos Com o pecado E lembre-se Aí está o primeiro Mas que eu Nós estamos apenas Trazendo uma palavra De exortação Para nós nessa noite Não Nós estamos estudando O caminho Da experiência espiritual Como já explicamos Tanto E aí está o primeiro Masquil de Davi Porque o primeiro Masquil de Davi É o salmo Que tem a ver Com o seu pecado Porque o Senhor Porque o Senhor Quer nos ensinar Profundamente O que isso significa Aos olhos de Deus E na nossa experiência Então Sigamos Olha as palavras Que da terceira sessão Estávamos aí Vamos dividir primeiro Temos mais Sete minutos só A última sessão Versos 10 e 11 Forma aí Uma terceira sessão Então na primeira Davi De 1 a 7 Davi faz uma lembrança Da sua experiência pessoal Versos 8 e 9 Ele enuncia Expressa Uma voz maravilhosa Do céu Ele estava lá Alienado de Deus Mas agora ele ouve Eu te instruirei Eu te farei sábio Eu darei conselho Para você Olha que linda expressão Amanhã vamos ver melhor No outro salmo Do 51 Eu vou te instruir Debaixo das minhas vistas Desse parada Criancinha pequena Que não tem juízo Compreende? Que não sabe direito O que está fazendo Mas que o pai Não tira dela Os seus olhos Debaixo das minhas vistas Eu te darei conselho E no próximo verso O Senhor Ainda falando com Davi Sobre esse coração Rebelde Por natureza Que ele tem E nós também Não seja como um cavalo Como uma mula Sem entendimento Que com freio Com cabrestos São dominados Não Não assim Mas debaixo de minhas vistas Eu te darei conselho E quem é? Quem são esses sacalos? Como nós vimos Isaías 50 Ele me desperta Os ouvidos Toda manhã Para que eu ouça Como os eruditos Os que aprendem Fazem essa conclusão É muito sofrimento Pedro chega a dizer É como uma porca Lavada Que voltou ao seu Lamassal E um cão Que volta Ao vômito Aquele que conheceu A verdade Mas colocou-a de lado De alguma maneira Seja a verdade Seja a verdade Objetiva Verdade Doutrinária Ou seja a verdade Na experiência Né? Mas o que confia No Senhor A misericórdia O assistirá Então o verso 11 Tão lindo Ele termina esse salmo assim Alegrai-vos Regozijai-vos E exultai Olha essas três palavras É um apelo A esse regozijo E alegria no Senhor A palavra Alegrai-vos Significa isso mesmo Alegria Ou regozijo A palavra Regozijai Tem um sentido Mais específico Muito interessante Fala de pular De alegria O homem que estava Nadando num leito De lágrimas Agora está dizendo Pulem de alegria E a última palavra Exultai Vai mais longe Por isso ele encadeia Essas palavras Exultai É uma palavra Que significa Um grito De alegria Um brado De alegria Por que? Bem-aventurado Aquele cuja iniquidade É perdoada Cujo pecado É coberto Aquele a quem O Senhor não atribui Iniquidade E em cujo espírito Não há dolo Mas por que o Senhor Não atribuiu Iniquidade Essa iniquidade A Davi E ela não permaneceu Sobre Davi E foi o juízo De Davi E o conduziu A uma alienação Completa De Deus Por que? A resposta Está Em um outro salmo O salmo 22 Deus meu Deus meu Deus meu Por que me desamparaste Por que se acham Longe do meu salvamento As palavras do meu Bramido A palavra Bramido Que o Senhor Jesus Usa no salmo 22 Usa no salmo 22 Salmo 22 1 Deus meu Deus meu Por que me desamparaste Por que se acham Longe do meu salvamento As palavras do meu Bramido Está dizendo que o nosso Senhor Jesus Na cruz Bramiu Deus meu Deus meu Por que me desamparaste Essa expressão Esse termo É usado por Davi Nesse salmo No verso 3 Olha aí Enquanto calei os meus pecados Envelheceram os meus ossos Pelos meus constantes Bramidos É a mesma palavra Do salmo 22 1 Aquele bramido Do nosso Senhor Jesus Na cruz É o motivo Pelo qual Davi Poderia ter um fim Nos seus próprios Bramidos Porque o nosso Senhor Jesus Foi aquele Que foi alienado Absolutamente alienado Do seu Pai Por causa do pecado Davi encobriu O pecado Mas um dia Ele descobriu Por revelação Que Deus Cobre O pecado Não encobre Davi o encobriu E apodreceu Deus o descobriu Através de Natan E então O cobriu Graças ao Senhor Quando nós encobrimos O pecado Apodrecemos Quando Deus o descobre É para que o possa Cobrir Bem-aventurado o homem Cujo pecado É coberto Então Ainda precisamos terminar Porque amanhã Não vamos ter tempo Suporte um pouquinho mais Quais são essas palavras Importantes Do versículo 1 e 2 Olha aí de novo Salmo 32 Perdoada Iniquidade Perdoada Localize aí Pecado Coberto Marque também a palavra Coberto Perdoada Coberto E não atribui Iniquidade Esses três Veja o sentido A retirada do ombro É o sentido Da palavra Hebraica Aqui para perdoada Olha a próxima Cujo pecado Pecado é coberto Pecado é coberto Você está vendo Que Davi Está fazendo aí Um acúmulo De sentenças Uma sobre a outra Mostrando o gozo A alegria Do seu perdão Pecado coberto Significa o que? Essa palavra Coberto Muito interessante Significa Embrulhar Em grossas folhas Uma coisa feia Que nós queremos manter Absolutamente escondida Agora no sentido Em que é usado Está muito claro Quem está encobrindo aqui Não é Davi Quem está cobrindo aqui É Deus Deus cobrindo o pecado Por causa Do precioso Sangue vindouro Do Senhor Jesus Conforme Paulo diz Em Romanos 3 Então é Deus aqui Que está cobrindo Não encobrindo Não disfarçando Mas cobrindo o pecado E qual a ideia Do cobrir? Embrulhar então Uma coisa feia Em grossas folhas Para que não seja vista De maneira nenhuma mais Tirado das vistas E a terceira expressão Não atribui iniquidade Não é igual A nenhuma das outras duas Por isso Davi acumulou Termos aqui E aqui a ideia é Tirar um débito Então olha o que Davi Está dizendo Que uma carga Foi tirada do seu ombro Uma coisa horrível Foi posta longe Das suas vistas Mais do que das suas vistas Uma coisa horrível Foi posta longe Das vistas de Deus Porque Deus Cobriu O pecado E por último Ele não atribui Débito Na conta Não atribui Iniquidade Três figuras Para falar Da sua experiência Tremenda E Então finalmente Escute o que disse Um irmão Vamos concluir com isso Terminamos agora Uma droga Repugnante É adicionada A bebida excitante E intoxicante Que a tentação Que a tentação Oferece E embora o seu aroma Seja inicialmente Disfarçado Pelo sabor Do pecado O seu amargor É persistente E lento No caso de Davi Quase um ano E apega-se Ao paladar Muito depois De ter sido Experimentada Compreendeu? A droga Empolgante E excitante Da tentação É misturada Com o veneno Tal Que Após Passar O prazer Inicial Essa coisa Repugnante Apega-se Ao paladar E O seu amargor É persistente E lento E É sentido Muito tempo Depois De ter sido Experimentado Irmão Creio que essa É realmente A grande lição Que o Senhor Quis nos dar No primeiro Mas que Isso é o que Pecado Significa A vista de Deus Essa palavra Amargor Nessa frase Desse irmão Que acabamos de ler É tão significativa Sabe porquê? Ele O servo Dos servos Contemplando A separação Da cruz No Getsemane Agonizando Orou assim Minha alma Está Profundamente Angustiada Até A morte Profundamente Angustiada Separação Nosso Senhor Nosso Senhor Não pecou Mas o nosso Pecado Seria colocado Sobre Ele O amargor Da separação Então Poucas notas Pudemos abordar Desse Salmo 32 Amanhã Teremos que seguir Do contrário Ficaremos até Aqui Muito tempo Vamos para o Salmo 51 É a contraparte Do Salmo 32 Não é um masquil Mas é o Salmo Que vai dar um passo Para trás Antes de Davi dizer Exultar E alegrar E regozijar Bem-aventurado Homem feliz Pecado coberto Vamos dar um passo Para trás E vamos ver realmente O que ele tem Para nos dizer No Salmo 51 Porque precisamos Ser ensinados Diante do Senhor Nesse assunto Queridos irmãos Se queremos ter Experiência cristã Genuína Nossas vidas São tão mescladas Amados irmãos De modo geral Não é? Andamos com um pé Em dois barcos Mesclados Carne e Espírito Terreno e Celestial Tão misturados Precisamos tanto Dessa espada Afiada De dois gumes Que separe Em nós O que precisa ser separado Como isso pode acontecer Até onde andaremos Cambaleando Entre dois pensamentos Como disse Josué Então esse primeiro Masquil Sem dúvida É uma espada Afiada Que vai fundo Nas nossas entranhas Para nos falar De três assuntos Preciosos Arrependimento Mas também Pecado Vamos colocar pecado Em primeiro lugar Claro Pecado Seus significados Sua gravidade Sua penetração Suas consequências Pecado Arrependimento Perdão Justificação Que Deus Nós temos Então repetindo Então repetindo Como falamos já Paulo não escolheu Esse versículo Por acaso Em Romanos 4 Ele está falando Sobre a beleza Da justificação De ímpios De pecadores De devedores De homens e mulheres De homens e mulheres Com carga No ombro Com débito Na conta Como nós citamos As palavras aí Do salmo Que não tem nada O que fazer Com essa carga Não podem fazer Nada com esse débito Então Paulo vai citar Lá em Romanos 4 Falando de justificação Citar esse versículo Bem-aventurado O homem Cujo iniquidade É perdoada E o pecado Não é disfarçado O pecado Não é encoberto Mas o pecado É coberto Pelo precioso Sangue Do Senhor Jesus Isso é justificação Por isso Justificados Pois Pela fé Temos paz Com Deus Irmãos Que o Senhor Fale ao nosso coração E vamos ler então O Salmo 51 Amanhã O Senhor permitir Seguimos com ele Passo a passo Depois de termos Feito a introdução Em geral Dos masquil Hoje Amanhã podemos Entrar direto No Salmo 51 E extraímos Mais lições Daquele salmo Maravilhoso Que o Senhor Nos ajude então Vamos orar Senhor Encomendamos A Ti A Tua Palavra Encomendamos Nossas vidas Te pedimos Que Tu Fiel Sumo Sacerdote Tome A adaga Afiada De dois gumes E penetre Os nossos corações Precisamos Ser divididos Senhores Separados Alma Espírito Juntas E medulas Vem expor Nossas entranhas Em Tua presença Queremos Na Tua luz Em tentação Livra-nos Do mal Porque queremos Senhor Por graça Tua Resplandecer No fulgor Do firmamento Como testemunhas Tuas Em tempo De angústia Guarda-nos Senhor Guarda-nos Te pedimos Em Teu precioso nome Amém 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 Obrigado.